E aí, Vakramama! Mais um vídeo pra vocês. E hoje, o Vakritashi. Oi, a maninha minha aqui. Nós estamos aqui no Goiás, não sei se vocês já assistiram o vídeo passado. E dessa vez, hoje é o outro dia, a gente tá indo pra rádia. A rádia! Eu sou ruim demais pra conversar, ainda mais falando em rádio. Fazer palhaçada pro povo rir aí. Mas nem palhaçada eu sei fazer, hein? Oh, meu Deus do céu. Que vergonha, gente. Oh, meu Deus, eu sei a vergonha. Geraldo Luiz lá, indo lá na Roça de Juve, ia ser onde o vaqueiro fala, tá aí, pode? Oh, tal de mãe. Oh, meu Deus do céu. Chega! Oh, meu Deus do céu. Bom dia. Oh, já chega gravando. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer é todo meu. Bem-vindos, bom dia. Maravilha, maravilha, gente. Olha a hora certinha. São oito horas em ponto. Bom dia pra vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos, né? Eu quero cumprimentar todos vocês, os familiares aqui da nossa amiga Valdemísia. É Valdemísia mesmo, né? É Valdemísia. Valdemísia. Vou ligar o microfone aqui seu, de vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Pessoal de Brasília e de Minas, né? Vocês também moram lá, né? Sim. Brasília e de Minas. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos... O microfone tá ligado e todo mundo pode falar aí, vai... Todo mundo vai estar aqui agora. É... Apresentando, viu? Vocês vão se apresentar aqui. A gente tem o prazer de receber vocês, né? O Jonathan, que vai mostrar aqui o trabalho dele, que ele faz aí nas redes sociais, né, Jonathan? Isso mesmo. Você que vai explicar direitinho aí pros nossos ouvintes como eles estão, como eles vão conseguir, né? Estarem aí, é... Acessando, né? O seu trabalho pra visualizar aí, pra conhecer o trabalho do Jonathan. É, no tanto que a gente já tá gravando aqui, né? Já pra colocar no canal. Ah, que bom! Tá gravando, né? É Vaqueiro Atualizado, né? Isso, Vaqueiro Atualizado. É o canal. Que bom. Primeiramente, eu quero dar bom dia, né, a todos os ouvintes que estão aqui, que estão escutando, né, a rádio. Que bom. E também aos meus inscritos, que a gente tá fazendo a gravação aqui de você. Certo. Muito obrigado. Nós chegamos ontem de Brasília e de Minas. Certo. Cidadezinha nossa lá, né, que a gente mora. E é lá que a gente faz as gravações, essas brincadeiras. Fazer igual o avô fala, seu Deus, fala aqui. A gente tem que fazer alguma coisa pra pelo menos o pessoal sorrir, né? Com certeza. Jonathan, prazer muito grande receber você aqui com a sua família, né? Suas familiares, a sua esposa. Noiva. Noiva. Também tem o canal, também, de Vaqueira. Vai ter a farofa lá. Fica à vontade, viu? Pode mostrar aí o seu trabalho, tá? Pra as pessoas estarem conhecendo e a partir de hoje, né, estarem aí acessando, né, o seu trabalho aí, pra conhecer melhor o seu trabalho. Pode ficar à vontade, tá? Pois é, o canal nosso é pra pessoa que gosta de animal e gosta de fazenda, sabe? A gente filma, é tudo que há na roça, a gente filma. Desde a gente, igual já teve uns vídeos lá, tem a castração de um animal. A gente filma a mançã, outro animal, sabe? Tem tudo. Aí, sempre nesses vídeos que a gente faz, a gente tenta passar uma alegria pra quem é inscrito. Porque, igual o canal nosso, ele é um entretenimento, não sabe? Pra quem tá assistindo. Entendi. Igual assim, eu recebo muita mensagem lá no Instagram de pessoa que, tipo assim, tava na depressão. Tava na depressão e manda mensagem pra mim falando que começou a assistir. Assiste os vídeos meus pra, pelo menos, distrair. Porque eu tento trazer sempre a alegria, sabe? Com certeza. Pra uns inscritos. Que, igual aqui, eu tô fazendo essa filmagem, você que tá ouvindo aí. Mas, depois, você pode tá assistindo, né? Com certeza. Lá no YouTube. Igual agora, nós vim pra tirar umas férias. Vai ficar aí pouco tempo, sabe? Mas ainda vai pescar. Vai ter muito vídeo aqui. Opa! Eu fui com o pai pescar, sabe? Que eu trouxe meu tio aqui também, que é pescador. Vai lá no Rio São Francisco, lá de São Francisco. Aí, a gente veio pra, pelo menos, distrair um pouco, né? Fazer um conteúdo diferente. E mostrar a cidade, né? Onde eu fui criado. Nasci. Não nasci, mas fui criado. Inclusive, até vou convidar vocês. A gente tem um ranchinho aqui dentro da cidade também. Maravilhoso. Muito bom. É. Nós já vai. Eu vou liberar pra vocês ficarem uns dois dias lá. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O tempo não vai ficar aqui a curto, mas dá pra ir lá, pelo menos. Pode. Lá não tem frango, mas vocês levam um franguinho caipira pra comer lá. É. Fazer um almoço no fogãozinho caipira. É muito gostoso. É bom demais. Vocês vão adorar, viu? Não tá fácil de pegar peixe não, mas às vezes ainda pega um lambarizinho lá. É só de vocês estarem lá vai ser muito bom, viu? Com certeza vocês vão gostar, tá? Então, Valdemir, é... E o ranchinho lá ainda? Vocês ainda tem ainda aquele ranchinho lá ainda? Tem, tem sim. Tem, né? O Miguel ainda mexe lá ainda. Vocês vão pouco lá, né? É, vai... Eu, particularmente, vou bem pouco. Agora o Miguel sempre tá lá. Vai sair do serviço e vai pra lá. Cortar a energia aí ficou muito, né? Muito difícil sem energia. Então, assim, a gente... Então, é complicado. É verdade. Essa decisão deles aí, né? Da usina, eles podiam ter pedido pelo menos o pessoal colaborar, pagar uma taxinha, né? Precisamente cortar a energia, né? Todo mundo é funcionário da empresa. E todo mundo que tem o rancho lá que se precisasse contribuir, ia contribuir. Com certeza. Todo mundo ia comprar lá. Pelo benefício deles mesmo, é. Bom, então, muito obrigado aí pela presença de vocês, viu? Vamos apresentar todo mundo aqui. Você, o seu nome? Meu nome é Valdirene e eu sou tia do Jonathan. Você é tia do Jonathan? Irmã? Irmã de Valdiniz. Tá certo. Tá aí a Valdiniz, que é a mamãe. É, mamãe. Aí tem a Nilce ali. Qual o nome da sua noiva aí? É Ju, Ju Sara. Ju Sara. É, tem o canal. É, tem o tempo. É mesmo. Juvaqueira. Ó. É Juvaqueira. Você que é mais bruto que eu. Deu certo o casal. É boa pessoa certa. Todos nós admiramos muito a relação dos dois, né? Nossa, é muito bom. Aí a minha mãe fala assim, Ah, mas acho tão bonitinho que os dois parecem dois meninos. Não, mas é bom, gente. Sim, é... E gostam das mesmas coisas, né? É, com certeza. É importante, né? No relacionamento, no casal, né? Com certeza. Os dois são compatíveis, assim, com os mesmos gostos, né? Os mesmos ideais também, né? Verdade, muito bom. Parabéns pra vocês. Já tá de casamento marcado ou ainda não? Não, marcado ainda não. Ainda não, né? Tão planejando. Planejando pra... Que casamento não é fácil, né? Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Enrolou nela um pouquinho, né? Vai enrolou nela mais um pouquinho. Que bom, gente. Então, a gente fica muito feliz aí com a presença de vocês, tá? Tudo de bom pra vocês. A nossa cidade é o seguinte. Tem muita poeira, mas é uma região de lavoura, de cana, né? Cana de açúcar, onde o movimento dos caminhões, maquinários agrícolas é grande. Eu que quero agradecer muito aqui a rádio, a você também, né? E a divulgação também do canal, né? Porque a gente veio de longe e tá tendo esse carinho, sendo que a gente já fica lá na cidade nossa e não tem esse reconhecimento que a gente tá tendo aqui. Uma hora a gente chega lá. Mas foi igual, eu falei pro Celia Amar, tem muita gente na cidade que conhece o canal e não sabe que ele foi criado aqui, que os pais dele moram aqui, ainda residem aqui ainda. E não sabe. Quando a gente depara com alguém que fala, nossa, mas é seu filho. É meu filho. Mas como assim? É meu filho. Foi criado aqui. Cismou que queria ser aquele. Só complementando aqui, mas ele é filho do Miguel também, né? É, filho do Miguel. É o pai do Miguel, né? Que bom. Manda um abraço e um beijo pra o Miguel. É, o papai lá que tá trabalhando. Dona Donata, minha filha. É, Dona Donata. Ela deve estar ao ouvindo, né? É, capaz. É, consegui. É que eu ia mandar um abraço e a hora dessa ele tá ralando lá na usina, né? É, tá trabalhando. Tá trabalhando, né? Trabalhando. Ai, que é... Ele dá... Foi o que eu sou hoje foi por causa de pai e mãe. Porque pelos cacete que apanhei os coros, é. Os coros que eu levei. Eu me tornei homem, né? O que eu sou hoje foi por causa disso. Pela educação dos dois. Porque quando eu era pequeno, assim, não foi fácil. Igual num momento ali, igual assim, que eu apanhava, não era bom, sabe? Mas só que agora hoje, o que eu sou hoje, eu devo muito, muito a eles. É, muito a eles. É verdade. O aprendizado da gente é... Mas vem de berço, né? É. Hoje a gente tá vendo aí o mundo que nós estamos vivendo é filho querendo bater, matar, pai e mãe, né? Então, assim, tá tendo uma criação diferente, né? Tem ventreiro, né? Os órgãos públicos estão apoiando, né? É o filho. Hoje a mãe e o pai não podem bater no filho porque já o conselho... É, já vem. Então, assim, é errado, né? A gente, a criação nossa foi um pouquinho diferente. A gente nunca aguarda nunca, assim, espancar aquela coisa, não, né? Aquela agressão. Não, isso nunca aconteceu, mas... Mas tudo tem, eu já apanhei também, tipo, o Rihão. É, isso também, é. Mãe, mãe, uma vez, nem sei se ela lembra isso, mas... Ela já não sei que as histórias. Diz que quem apanha não esquece, né? É, quem apanha não esquece, não. Mas um dia, tanto que hoje eu não sou de xingar pra nada, sabe? Não xingo nada, nada, nada. Mas foi do que não falo palavrão, não faço nada. Mas foi de um dia que eu fui passar na porta lá de casa e bati o dedinho e falei, que palavrão bem feio, sabe? Minha mãe tava lavando vazio. O que você falou, menino? Eu, nada não, mãe. Vem cá. Eu tive que ir lá, né? Ela lá, eu vou lavar sua boca aqui. Passou sábado na boca minha, assim, todinha, desde a boca. Vou lavar sua boca aqui pra você nunca mais xingar. Tá com a boca suja, eu já tava lavando. Tá com a boca suja, eu nem lavo. E lavou minha boca, assim, todinha. Serviu, ficou limpinho. Tá limpo até hoje, que eu não falo palavrão de jeito nenhum. Serviu de missão, né? Vi muita. Jonathan. Que bom, então tá bom, gente. Bom, então tá. Vamos, então, né? A gente vai... A gente vai ainda tocar mais umas musicazinhas pra acabar de atender os nossos ouvintes. Beleza, Jonathan. Então tá bom, muito obrigado, viu? Pelo carinho de vocês. Por nada. A Denise também, a mamãe dele, a titia, todos, a noiva dele. Que coisa boa, tá? Ele é tio? É, é, é. É, é, é. É, é, é. É nosso irmão. É toda a família aqui. Mãe sangue. Opa, sempre quase na beia. Então tá bom, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês e pela presença de todos vocês aí, tá bom? Então vamos aqui, breve acorturói e a gente volta aí com mais música. Valeu. Tame a galera, chame os amigos, viu? Aqui, ó, presentinho pra você. Uma lembrancinha, né? Só pra você tomar aí umas cacas aí do... Cervidinha ou dezembro? É, presente. Então obrigado. O bonequinho do canal lembrando de nós, né? Então vamos tomar uma lá no rancho com ele. Jóia. E aí, vaquerama? O Rádio de Alicia lá, Céu Leomar chamou a nós oito horas da manhã. Dez horas nós já estamos indo lá. Ele falou um dia vocês podem ir lá, viu? Nós já estamos na oito horas. Já estamos indo, gente. Lá no ranchinho dele. Ó, tem carralo aqui, ó. Carralo. É? É, desce. Ó o Riverdão. Tem um sumzinho aqui. Ah, menino. Tem uma piscina aqui. Olha. Ah, é. Tá doido. Ó a ponte lá. Viva, caramba. Agora estamos aqui curtindo essa vista. Já vamos finalizar aqui, magrama. Hoje foi o dia de ir na rádio e conhecer o Rio Verdão. Mas tem muita coisa ainda, gente. Muita coisa, muita coisa mesmo que a gente vai estar fazendo aqui. Espero que vocês estejam gostando. Tem de ir na rádio e diria como vai querer ir na rádio, hein? Nunca imaginar na minha vida. É, magrama. Se vocês quiserem ouvir essa rádio aí, ó. Procurei Sul América de Maurilândia, Goiás é 87,9. Essa rádio, pode confiar que ela é de qualidade. Então é isso. Valeu, racarão!